E aí pessoal, suave mister aqui, entrando pra vocês em mais um vídeo E bom galera, dá certeza que vem pro canal um vídeo aqui de Skywars E galera, hoje vai sair mais dois vídeos, talvez se minha internet melhorar um pouco Vai sair dois vídeos para vocês, um de fio pvp e um de hg que eu vi no canal do parceiro japa aí Então vamos que vamos né galera, vamos esperar uma partida aqui abrir pra em dia entrar Porque as partidas aleatórias, a maioria fica tudo vazia, tá vendo? Só essa mistérie, só tem dois, eu não vou entrar porque eu quero entrar nenhum que tem rush Ah, agora tá entrando gente, vou entrar também né Tá entrando bastante gente, vamos entrar aqui porque esse mapa é rush também tá galera Não é tanto, mas é né, diramos que sim Vou tentar rushar ou se proteger, sei lá Vou tentar me proteger e rushar, os dois ao mesmo tempo Porque ó, as ilhas é muito distante, então não dá pra rushar Ou seja, já vamos rushar para o meio que é pra onde as pessoas aí tá indo Os players aí tá indo e nós já matamos eles lá Vou pegar aqui Não preciso Eita porra Susta achar que o cara tinha saído voando Deixa aqui Esse bloco não vou precisar Essa bota eu vou colocar já E aí, pronto Pô mano, sério que o Misele tá colocando música agora Bum, 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 bum Com a bum, 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 bum Bate, com a bum, bum, bum Aí GG Ah, pra que dois arcos? Troca o de espada aí GG Vamos agora Tem que tomar cuidado galera Aquele cara ali tá parado, então vou rushar nele, né Já tem gente no meio, velho Cuidado Meu bem Caiu Caiu Aê Vamos aqui pra nós já Espero que ele tenha sobrevivido Não é esse cara que tá travado, viu Eu vou matar ele Vou fazer curva assim, ó Tá, 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 tá viva essa porra, filho Ok Olha lá, tacando o ovo Arrou tudo Trouxa, pão Com Função de agilidade, velocidade O voo não voa, e se ele tiver mais ovo? Ai, vamos, vamos, vamos Caiu 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 Não sobrevive Aê, GG Não sobreviveu Já vamos aqui pro meio Já tem um cara ali Aí Já vamos jogar esse speed aqui na gente Já vamos Nossa, parou aí, cara Puta que pariu, viu Tomar cuidado, hein Esse B Não, não vou pegar item daqui do meio, não Uma cinema Ih, o cara tá se escondendo Quem são nós dois, é, tem Quem são nós dois O cara foi fazer trap, eu acho, hein Não, ele foi pegar, é ovo, filho Não, eu fui pegar uma espadinha Vem, vem, vem Tchau, tchau, tchau Tchau, cara Ganhamos GG, galera Já vamos pra outra partida aqui Beleza, galera Já vamos ali pra segunda partida Mas eu quero dizer pra vocês Que eu tinha parado o vídeo, galera Só pra ir gravando Testando staff, tá ligado Eu parei o vídeo Só pra ir testar staff Mas vamos já pra próxima partida Essa daqui eu não vou usar hack Porque aqui não é testando staff E eu não quero ser banido nesse servidor Eu vou entrar Gente Vou entrar aqui, então Pronto O Anonymous Hack Eu vou pegar aqui, ó Eita, que delícia, hein, cara Vamos pegar isso aqui Nossa, tem muita coisa Isso aí é louco Vou pegar o arco E já ficar esperto Já colocar aqui, galera E aí nós já vai Calma aí Deixa eu ver se eu Não tô esquecendo nada Vou pegar essa picareta E o machado Só isso E esse filézinho aqui É, só isso Aí é até Isso dá pra prender os caras e matar E vamos aqui Ruxar nessa ilhazinha aqui Tomar cuidado Bom que vamos, galera Eu não vou começar a fazer MG Blocks Porque Nossa, uma cap, velho Ainda fala que é maçã dourada Isso aí é louco Ó, que maçã dourada, hein Eu vou ver que vai me matar Colocar aqui Aproveitando que meus blocos acabaram Já começa a cap Não tô nem sentindo dano Nossa, mano O cara não para de se mexer Tchau Eu vou deixar lá embaixo Pro efeito da cap não acabar Ah, poxa Já vamos aqui matar um Vamos focar, hein Ah, deu ruim Vamos fugir, galera Vamos fugir Vamos fugir Ah, viado Morri, galera Não dava, velho Não dava Tem até muita gente aqui, ó Muita gente Um focando no outro Não dava Vamos ver aqui Para ver quem daqui vai ganhar mesmo Se algum fudima sobreviver Que é lógico que vai sobreviver um Aí vamos pegar e vamos matar Eu tava sem maçã também Não adiantava nada Não adiantava nada Olha aqui, moscano Tá, galera Vamos para a próxima partida Também não é todas Que dá para se ganhar, né Não é todas Aqui, ó Um fudima morreu Aqui, ó Ah, não Esse aqui é meus itens Estão moscando É, galera Não é todas Que dão para se ganhar Mas é isso, né Já vamos para a próxima partida Deixa eu apertar aqui No portal do fim Para voltar para o lobby E aí nós já vamos Para a próxima partida Nem vou cortar Já vou assim Já vou pegar o kit Rush ali Só para mim já chegar E rushar Aqui, ó Já vamos rushar já Nós já vai Spawnar Só vou pegar a poção Só Deixa eu ver Um mapa bom aqui Que tá aberto Com players Paisagem Eu não fui ainda Deixa eu ir Nossa Como sabia na hora Que eu entrei Que vai esse bagulho Nossa Nem para ter um balde, velho Aí Vamos aqui Vamos aqui Vou colocar isso aqui Aqui Piga esse A Colocar aqui Que é onde eu sempre coloco Pesqueiro 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 vou colocar aqui E deixo isso aqui Tem eu tomei Tomei Oxe 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 Nossa Não acertei nenhuma Vai de boa Vamos Já Ai carai O cara Acho que ainda tem De me acertar Quem tem é eu Tá É Rushar na minha ilha Boa Rushar na minha ilha Deixa eu ver Se tem só A espada melhor Aqui Não Não tem Vou pegar aqui Pera aí Ah Ganhei Nem precisei Matar o cara O cara se matou Mas é isso né galera O vídeo foi esse Espero que vocês gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Quem não for inscrito E falow